Um atacante de habilidades e recursos incríveis para finalizar, rápido e letal, é uma boa definição para o que foi o Roy Mackay. O holandês colocou seu nome na história do Deportivo La Coruña e, claro, do Bayern de Munique. Qualquer metro de bobeira, o homem guardava. Nas partidas grandes, lá estava ele, sempre marcando gols decisivos. Hoje você vai conhecer a história de um dos grandes atacantes que o futebol holandês já teve. Hoje, a história é dele, Roy Mackay. Rodolfus Antonius Mackay nasceu no dia 9 de março de 1975 em Wietchen, na Holanda. Quando criança, atuou em diversos clubes que já viam no garoto um grande potencial, como SC Royezic de Ossa e SV Blau. Foi em meados de 1990, quando tinha 15 anos, que teve o seu talento descoberto e passou a levar o futebol muito mais a sério, pensando em uma carreira profissional. O Vitesse foi o clube que apostou no garoto. Depois de alguns anos, foi lapidado como uma grande joia nas categorias de base do clube. E foi na temporada de 1993 e 1994 que o ainda moleque, Roy Mackay, fez sua estreia como jogador profissional na primeira divisão do futebol holandês. Nessa primeira temporada, o Vitesse, que é um clube mediano, fez uma campanha ótima dentro da Eredivise, terminou na quarta colocação. Muito jovem, o atacante ganhou poucas oportunidades. Já na temporada de 1994 e 1995, o Vitesse jogou muito bem e terminou o holandês em sexto lugar. Na Copa da UEFA, o time não passou da primeira fase, com uma campanha bem discreta. Roy Mackay aproveitou um maior número de chances e conseguiu demonstrar ser um jovem muito talentoso. Ele jogou 34 partidas e marcou 11 vezes. Na temporada de 1995 e 1996, assumiu de vez a titularidade do Vitesse. E mais que isso, se tornou um dos homens mais importantes da equipe, atuando como atacante isolado e fazendo uso da sua velocidade para arrancar em contra-ataques. O clube, mais uma vez, fez uma campanha ok dentro da Liga Nacional e não disputou competições europeias. O Mackay jogou 31 partidas e marcou 11 vezes. Com só 21 anos, já foi convocado pela primeira vez na carreira para defender o seu país. Gus Hintzkin foi quem chamou o Roy Mackay para a vitória neerlandesa diante de País de Gales, em um jogo válido pelas eliminatórias da Copa de 98. Na temporada seguinte, seguiu jogando muito bem, se tornando um atleta de nível elevado, sendo extremamente relevante dentro do plantel do Vitesse, uma vez que marcou mais de 50% dos gols da equipe na temporada, que assim como as anteriores, foi bastante regular. E no verão, de 97, o Tenerife da Espanha pagou 6 milhões de euros ao Vitesse pelo passe do jogador. No clube holandês, o centroavante disputou 114 partidas, marcou 45 gols e não ganhou títulos. Desembarcou em solo espanhol na metade de 97 para defender as cores do Tenerife. E a primeira temporada na equipe não foi nada fácil, como já era de se esperar. Por muito pouco, o time do Mackay não foi rebaixado, ficou a 1 ponto na zona da degola e escapou por muito pouco. A quantidade de gols que o atacante fez foi bem sintomática da ausência de qualidade dos companheiros e da difícil adaptação ao novo clube e o novo país. Ele disputou 37 partidas e fez 7 gols. Na temporada de 98 e 99, o Tenerife não teve escapatória. A campanha do time foi horrível e eles terminaram na 19ª colocação na tabela do campeonato espanhol. Apesar disso, em meio ao caos vivido pelo clube, o Ray Mackay jogou muito bem e até conseguiu se destacar. Ele chamou a atenção de um emergente em ascensão no próprio futebol espanhol, o Deportivo La Coruña. No Tenerife, o Mackay jogou 75 partidas e marcou 21 gols. 8,6 milhões de euros foi contra o Ray Mackay e custou aos cofres do Deportivo. Logo na primeira temporada, já fez valer esse investimento feito nele. Logo na estreia, em uma partida contra o Alavés, já debutou metendo um hat-trick, marcou 3 gols na goleada por 4x1 e mostrou que logo cairia nas graças da torcida. O time do Deportivo era muito competitivo e estava prestes a viver a mais vitoriosa do clube, a começar pela conquista do grande campeonato espanhol dessa temporada. O Super Deportivo deixou para trás Barcelona, Valencia e Real Madrid para ficar com o título. Somou 69 pontos numa campanha muito sólida, que teve como destaque, além do holandês, o brasileiro de Jalminha, que estava comendo a bola e dando muitas assistências ao Mackay. O atacante foi a campo em 44 oportunidades e balançou as redes 25 vezes. Depois da temporada brilhante em solo espanhol, não poderia deixar de ser pelo menos convocado para disputar a Eurocopa de 2000. Foi reserva do time que tinha grandes talentos e jogadores experientes. O Mackay entrou em duas partidas e não participou do jogo da semifinal, no qual o seu país perdeu dos italianos nos pênaltis e foi desclassificado. Como campeão de La Liga, o Deportivo La Coruña disputou a Supercopa da Espanha de 2000 e venceu. Derrotou o Espanhol de Barcelona para ficar com a taça. E no Campeonato Espanhol, o Deportivo novamente foi muito competitivo e brigou pelo bicampeonato, só que acabou sendo vice-campeão. Na Champions, campanha maravilhosa para os padrões do clube e eliminação apenas nas quartas de final. O atacante fechou a temporada com 38 partidas e 18 gols. Na temporada de 2001 e 2002, o Deportivo La Coruña mostrou novamente sua força e regularidade dentro do Campeonato Espanhol. Campeonato de pontos corridos e terminou em segundo lugar novamente. Na outra grande competição da Espanha, Roy Mackay e seus companheiros foram sublimes e conseguiram conquistar uma taça de maneira heróica, pois o Deportivo ganhou a Copa do Rei quando venceu o Real Madrid em pleno Santiago Bernabeu para ficar com o título. 2x1 foi o placar daquele jogo. Detalhe que o Madrid Galáctico foi campeão europeu nessa mesma temporada. Título histórico do Depor, que cada vez mais se consolidava entre os melhores da Espanha. Na temporada de 2002 e 2003, o Deportivo não repetiu a façanha, porém caiu na semifinal da Copa do Rei. E no Campeonato Espanhol, mais uma campanha brilhante e terceira posição na tabela de classificação. A única taça do clube foi da Supercopa da Espanha, quando o time passou o carro no Valencia e venceu por 4x0 no agregado. Apesar de só um título coletivo, individualmente o Roy Mackay foi incrível. O cara desandou a fazer gols e viveu o auge da sua carreira. Marcou 39 gols ao longo da temporada e foi o chuteira de ouro da UEFA, ou seja, o maior artilheiro do continente europeu. Desses 39 tentos, 29 foram no Campeonato Espanhol, fazendo dele o artilheiro da competição. Com esse desempenho muito fora da curva, o Bayern de Munique não pensou duas vezes em pagar 20 milhões de euros para contar com seus gols lá na Baviera. Portanto, Mackay deixou o Deportivo ao final da temporada, como um dos maiores da história do clube. Ele totalizou 176 partidas, marcou 96 vezes, além de ter ganhado 4 troféus. Chegou em Munique para o maior desafio da sua carreira até então. Defender a camisa do maior clube da Alemanha e um dos maiores do mundo, e já meteu logo a camisa 10 de cara. Lá, o Bayern tem praticamente obrigação de vencer a Bundesliga, e nessa temporada de 2003-2004, não conseguiu. Foi o vice-campeão. Na Liga dos Campeões, o clube caiu nas quartas de final, perdendo para os Galáticos do Real Madrid. O holandês chegou chegando no time. Ele marcou 31 gols nas 44 partidas que disputou. Ao final da temporada, jogou a Eurocopa de 2004 com a Holanda. Foi suplente do time que tinha Van Nisteroy como centroavante principal, vivendo ótima fase. O Mackay marcou um gol contra a Letônia na fase de grupos depois de sair do banco. E ainda participou da partida de semifinal, que selou a eliminação do seu país, quando os holandeses foram derrotados pelos donos da casa, Portugal, por 2x1. Já na temporada de 2004 e 2005, o Bayern de Munique conseguiu vencer todos os títulos possíveis dentro da Alemanha, e faturou o triplete. Título do Campeonato Alemão, onde o Mackay chegou a fazer um hat-trick no rival, no Borussia Dortmund. Título da Copa da Alemanha, e também da Taça da Liga Alemã. Os primeiros troféus do novo clube vieram com muitos gols por parte do atacante, como por exemplo na final da Copa da Alemanha. Triunfo do Bayern por 2x1. O Ray Mackay fechou essa segunda temporada no futebol alemão, com 48 partidas e 34 gols anotados. Ainda no ano de 2005, o Mackay fez a sua última aparição com a camisa da Holanda. Foi um amistoso contra a Alemanha, que terminou empatado em 2x2. Depois disso, não voltou mais a ser chamado para defender seu país, e se aposentou da seleção principal. Isso porque em 2008, ainda jogou pelo time olímpico. Com a camisa da Holanda, Roy Mackay disputou 43 jogos, marcou 6 gols, deu uma assistência, e não ganhou taças. Já em 2005, 2006, o gigante da Baviera conquistou novamente os títulos da Copa da Alemanha, e também do campeonato alemão. Nessa Bundesliga, teve 5 pontos de vantagem para o vice-campeão Werder Bremen, e deu essa alegria ao seu torcedor. O Mackay seguiu bem no time, apesar de ter tido uma pequena queda de rendimento em termos de números. Jogou 45 partidas e marcou 20 vezes. A temporada de 2006 e 2007 foi a última do Mackay pelo Bayern, e ele entrou para a história do clube, pelo fato de ter marcado o gol de número 3000 do Bayern de Munique na Bundesliga. O time não conseguiu ganhar taças para a decepção de todos, apenas uma quarta colocação na Bundes, e eliminação nas quartas da Champions diante do campeão Milan. Uma fase antes, nas oitavas de final, o Mackay foi decisivo ao aproveitar uma bobeira do lateral Roberto Carlos, e ajudou o Bayern a eliminar o Real Madrid naquela ocasião. Esse gol também tem um peso histórico e estatístico, pois foi marcado aos 10 segundos e 12 centésimos, ou seja, esse é o gol mais rápido de toda a história da Liga dos Campeões até hoje. E ao final da temporada, decidiu voltar ao seu país natal, portanto, deixou o Bayern. Com os seguintes números, 183 partidas, 103 gols e 5 títulos conquistados. O Feyenoord, um dos clubes mais tradicionais da Holanda, abriu as portas para o experiente goleador. Nessa temporada de 2007 e 2008, terminou com o clube na quinta posição dentro do campeonato holandês, mas não passou a temporada em branco, pois ganhou a Copa da Holanda, ao vencer o Roda na final por 2 a 0. O Mackay foi fundamental para esse título. Ele marcou 5 gols em 7 jogos que disputou na competição, sendo o goleador máximo do torneio. Sua saída do Bayern foi motivada pela contratação de Miroslav Klose, que mostrava grande futebol no Werder Bremen. Porém, no Feyenoord, o atacante seguiu bem, metendo seus gols e ainda ganhou um troféu. Como mencionado anteriormente, Roy Mackay chegou a jogar as Olimpíadas de Pequim com a seleção da Holanda. Obviamente, ele foi um daqueles com mais de 23 anos convocado, e era até o capitão do time. Ele jogou 3 partidas e não chegou a marcar gols. A Holanda perdeu nas quartas de final para a Argentina por 2 a 1, e foi eliminada da competição. Na temporada seguinte, o Feyenoord não conseguiu ganhar taças e passou em branco na temporada. Naturalmente, o nível do Mackay ia decaindo aos poucos, apesar dele ainda ser um atacante que entregava meio gol por partida. Ele jogou 42 jogos e marcou 20. A temporada de 2009 e 2010 foi a última como profissional do atacante. Seu clube, novamente, não ganhou títulos, apesar de campanhas interessantes, como a quarta colocação na Eredivise e o vice-campeonato da Copa da Holanda, quando o Feyenoord foi atropelado pelo Ajax e perdeu de 6 a 1 na final. Quando a temporada chegou ao fim, o atacante decidiu, então, pendurar as suas chuteiras. Fechou a passagem no Feyenoord com 99 partidas, 43 tentos e um título conquistado. Atuando pelos clubes, o Roy Mackay disputou 647 jogos, meteu 308 gols, deu 68 assistências e ganhou 10 títulos coletivos. Deixou de jogar, mas seguiu ligado ao futebol e dentro do Feyenoord, aliás. Foi contratado pelo clube para exercer a função de treinador das divisões menores da equipe. Durante 9 anos trabalhou no Feyenoord. Dentro desse período, atuou como formador da base, como, por exemplo, do time sub-13. Trabalhou também na parte de scout, fazendo análise de adversários. Treinou a equipe B do Feyenoord. Passou por sub-18, sub-19, sub-21. E acumulou também a função de auxiliar técnico do time principal em algumas temporadas, de 2015 a 2020. Que foi quando deixou o clube e deixou os cargos. Na temporada de 2021 e 2022, se tornou auxiliar técnico do Rangers da Escócia. Um finalizador nato, um oportunista. Homem de área, mas que quando saía dela, não passava fome. Tinha recursos, tinha ferramentas, que todo atacante que se preze precisa. Nos clubes ele foi soberbo. Na seleção nunca se firmou de verdade e não teve tantas participações que o seu potencial lhe possibilitava. Porém, nada paga a bela carreira construída dentro dos gramados e que agora, provavelmente, uma nova história será feita na beira do campo. Esse, então, foi o grande Roy Makai. A você que assistiu até aqui, eu só tento te agradecer, pedir que você deixe a sua curtida, que semana que vem tem mais. Então, até a próxima e falou! Tchau, tchau!